Fala pessoal do Nova Vertente, aqui é o Mafinha, tudo bom com vocês? Este é mais um Nerdola, o seu espaço para falar de energice, política e tudo que tem por aí. Vamos falar um pouquinho sobre os refugiados da Ucrânia, tá? Eu achei essa matéria aqui num site chamado Donegal Live, que é um jornal de uma cidade, aparentemente na Irlanda, chamada Donegal. Eu quero mostrar um negócio para vocês aqui que eu achei maravilhoso. Tá vendo essa família linda aqui? Veja bem o que está escrito aqui embaixo. Outro do primeiro grupo de refugiados que chegaram na Ucrânia. Todos estavam muito cansados, mas gratos por terem chegado ao seu destino. O conselheiro do condado, Michael McConaughey, que foi uma das primeiras pessoas a saudar a chegada, disse que era uma situação triste oferecer a mão da amizade em circunstâncias tão difíceis. Mas ele estava feliz e em cidade estendeu a mão para ajudar os necessitados. Então, assim, a gente pode dizer que não tinha pessoas negras na Ucrânia? Claro que tinha, óbvio, né? Obviamente tinha pessoas negras na Ucrânia e é claro que são refugiados também. Mas eu acho engraçado isso, né? Porque fica meio esquisito você falar de refugiados da Ucrânia e a gente encontrar algumas fotos de famílias negras. Nossa, Mafinha, mas aí é muito racismo. Eu não aguento esse racismo seu, Mafinha. Não, pelo amor de Deus, gente. Eu já cansei de falar para vocês que não é racismo. Eu sou um mulato, né? Eu sou 50% negão aqui no meu sangue e na minha pele. Mas a gente tem que falar o que a gente está vendo. E o que eu estou vendo aqui, né? Porque, assim, a gente vive num mundo hoje onde as pessoas olham uma coisa e elas fingem que eles estão vendo, né? Depois falam que a gente é negacionista, né? Então, o que eu estou vendo nessa foto? Uma bela família, né? Refugiada, né? Que são refugiados ucranianos. Mas, assim, não são, né? Tá bom, né? É assim, é... Olha, eu não vou contar para vocês, gente. É complicado. Lembra que o pessoal estava falando que as pessoas negras e árabes e latinas não estavam conseguindo sair da Ucrânia? Mas, obviamente, estão saindo, sim. O pessoal está saindo. É, bastante. E nem todos os homens tiveram que ficar para lutar. Aí, por exemplo, esse senhor aí, né? Que está com seu filhinho no colo. Não ficou para lutar pela Ucrânia, né? Enfim. Mais um desses momentos aí da política internacional que a gente fica meio, né? Com a sobrancelha meio levantada sobre o que realmente está acontecendo lá, né? E o que realmente a empresa está falando, né? Porque é muito esquisito. Não, e o pior é que eles tratam isso como se fosse uma coisa normal. Assim, para eu ser justo, obviamente, tem famílias aqui, por exemplo, que tem cara de ucranianos, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Mas, enfim. Tudo bem. Está aí o pessoal que veio para Donegal, Aria. Assim, gente, tem muito mais coisa do que a gente possa imaginar nessas questões, tá? Tem muitos interesses econômicos, tem interesses ideológicos, tem coisas que a gente não pode nem falar aqui na plataforma porque dá problema, tá? A gente não sabe o que está acontecendo com essa imigração. Já foram mais de quase 2 milhões, mais não, quase 2 milhões de refugiados da Ucrânia se espalhando pela Europa. A gente não sabe quem são esses refugiados, né? A gente sabe que todo o país europeu tem uma grande concentração de imigração, né? A gente não sabe se esses refugiados já são imigrantes e se a população nativa da Ucrânia ainda está lá, entendeu? A gente não sabe como são essas pessoas. O que, obviamente, você vai falar assim, mas isso tem alguma relevância, mafinha? Não, não tem. As pessoas têm que fugir da guerra, tem suas famílias aí. Eu não estou julgando o cara tirar sua família de lá, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a gente fica meio, assim, causa um estranhamento na gente. Me desculpa, é verdade, isso é um fato. Qualquer pessoa que olhar isso vai falar assim, não, tem alguma coisa errada que está acontecendo aí. O que está acontecendo aí? E a gente fica vendo que... Eu vou explicar por quê. Porque há um bom tempo atrás, a gente viu milhares, milhões de refugiados vindo da África para a Europa, né? Teve um contingente enorme. Lembra do que teve naquela época das crises das imigrações e tal, não sei o quê? E esse contingente de africanos vindo para a Europa, as pessoas reclamavam, né? Porque muitos deles, a grande maioria eram homens jovens, né? O que é interessante isso, né? A quantidade de homens jovens vindo, né? Fugindo dos seus países e as suas mulheres ficando, as suas crianças ficando. Isso era muito esquisito. Muita gente dizia que isso tinha aí algo a ver com uma guerra demográfica até, onde eles mandavam só os homens virem, né? É claro que essas pessoas estão desesperadas. Claro, muitas delas eram realmente agentes, militares, alguma coisa nesse sentido. Mas a maioria eram pessoas fugindo de guerra desesperadas, querendo uma vida melhor, né? E a gente não pode tirar isso da cabeça. Mas é claro que é interessante ver o quanto a gente não encontra homens ucranianos nativos como imigrantes nesses países, né? Que estão acolhendo as imigrações ucranianas. Esses homens nativos ucranianos ficaram para lutar. Compensação, os imigrantes que já eram imigrantes na Ucrânia, eles foram embora, né? Então, assim, fica aí, né? O pensamento como você quiser, né? É obviamente, como eu sempre digo para vocês, não estou tendo nenhum tipo de preconceito nem nada. Eu estou apontando uma coisa que está na frente de vocês. Agora, se a gente falar que a realidade, o fato, é racista, preconceituoso, então a gente não pode falar nada, né? Se você não acha esquisito isso, grupo de refugiados ucranianos é uma família negra, cara, desculpa, mas alguma coisa está errada, né? Enfim, é isso aí, né? Mais um dia, mais uma complicação aí, um fato que não se encaixa dentro de uma narrativa, né? Isso acontece muito em guerra, né? Isso já acontecia mesmo sem ter guerra, mas em guerra, então, são fatos isolados que a gente pega, um fato aqui, tipo esse fato aqui, e esse fato não encaixa na narrativa, né? Ele fala, poxa, mas por que isso aqui está acontecendo? Porque isso não faz sentido, né? E você fica matutando ali, pensando e tal, e ele não se encaixa dentro da narrativa vendida aí pela imprensa, pelos jornais, pelos jornalistas, né? Alguma coisa muito séria está acontecendo na Ucrânia, fora a guerra, obviamente, muito mais séria do que a gente imagina, tem muita gente conseguindo muito dinheiro com os refugiados, eu acho que fora a guerra, que já se é um desastre na Europa, a que a gente vai sentir para o resto dos nossos dias, né? Essa imigração também vai modificar profundamente a estrutura da Europa, né? Principalmente porque esses imigrantes estão entrando em uma velocidade nunca vista antes, né? Por ser fronteira com os países ocidentais, a Ucrânia conseguiu mobilizar ali 2 milhões de pessoas. Dizem que mais pessoas estão vindo. Dizem que é possível chegar a 5 ou 10 milhões de refugiados, o que na população europeia, que são populações pequenas em cada país, é um negócio absurdo, né? Vai mudar completamente a geopolítica dos estados ali, das nações europeias. Enfim, isso aí é um papo para outra hora. Vamos ver o que acontece. É isso aí, rapaziada. Mais um dia, mais um quadradinho que não encaixa no buraquinho da estrelinha da narrativa, né? É complicado. Não se esqueça de se inscrever aqui no Nova Vertente, não se esqueça de dar o like, não se esqueça de dar o dislike se você quiser. Dá uma olhada aqui no Nova Vertente, tem várias coisas legais aí para você. para você conhecer, várias vozes diferentes para você conhecer. Não sou só eu. Eu não estou aparecendo no vídeo hoje porque eu vivo com problema na minha câmera. Infelizmente, é o que dá para hoje, né? Mas o importante é trazer o conteúdo aí, trazer uma coisa diferente para vocês. Eu fiz um vídeo anterior. O vídeo não foi muito bem. Uma tristeza. Porque eu estava querendo falar de teoria da conspiração. Falei das pedras da Georgia. Eu acho que o pessoal não gostou. Então, eu não vou mais trazer esse tema. Se vocês quiserem sugerir tema para mim, Nova Vertente, eu tenho lá no Telegram, mafia, arroba Mafia Summers. Você digita lá, me acha. E fala comigo, eu estou afim de um tema assim e tal. Acho que a galera vai gostar. Manda para mim temas lá, vai ser muito interessante. Eu vou gostar bastante. Beleza? Queria agradecer novamente ao Hernani, o Ratão, pelo espaço. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito. Vocês são fera demais. Beleza? A gente se encontra logo mais em mais um Nerdola. Tchau, tchau.